O primeiro trato, correr, voltar o tempo todo. Bora, gente! Vamos, 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 se traçar para o jogo. Tchau, vai! Ação! Olha ali! Olha ali! É o gol! É o gol! É o gol! Marca, marca, marca! Perda! O Neymar faz o gol e betona o adversário com a dancinha. Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Casa na Avenida Assis Brasil chama a atenção de quem passa pela inclinação e risco de queda. O comércio de mais de 40 anos foi alfaiataria e agora é um brechó. O sustento de Dona Odete Cran, proprietária do imóvel e que sempre está ali, com sua janela aberta, aguardando os clientes. Seu esposo era alfaiataria aqui nessa casa. Isso. E aí eu comecei a vender roupa. Eu dava, doava, vizinho, muita roupinha. A senhora dava as roupas para as pessoas e elas não cuidavam. Não cuidavam. Elas sujavam, depois botavam lá e não lavavam mais, estragavam. Aí eu parei de doar e comecei a vender. Há quanto tempo a senhora tem esse comércio aqui? Já faz anos. Há uns 40 e poucos anos. E a senhora continua? E eu continuo agora, vizinho, para me enterter. Como é que a senhora faz para adquirir essas roupas? Agora, vizinho, eu terminei. Eu tinha contrato com canoas e pelotas. Pessoas conhecidas, às vezes, me trazem uma roupinha aí. Umas eu compro, outras elas me dão. E pelo fato da casa estar inclinada dessa forma, a senhora não tem medo? Eu tenho. Tenho medo, mas eu penso assim que Deus me cuide e de noite eu fico lá. A senhora não mora aqui, somente o seu comércio. É, só o comércio. Ficou meio inclinadinho. Até ficou meio inclinadinho. Mas que não se importou. E agora nem suário tem mais. Suário daqui para lá, tem que estar me cuidando, porque senão eu entro para dentro. Coisa muito. A senhora sempre compra aqui? Sempre que dá, sim. Gosta de comprar as roupas aqui? Aham.